oi pessoal bem vindos ao meu canal michele na espanha o vídeo de hoje é meu marido foi no supermercado que tem aqui bom área ele é supermercado de alimentação e vou mostrar para vocês as compras e os preços de lata é o plátano de canarias 2 euros com 54 cêntimos um quilo e 139 gramas compramos pêssego um quilo e quinhentos 3 euros com 60 cêntimos essa caixinha de pêssego compramos também tomate para passar no pão 2 euros com 56 cêntimos esse tomate aqui ele é pequeno é mais para passar nos lanches né que aqueles faz muito lanche e usa esse tomate aqui patatas fritas duas essa custou 83 cêntimos cada uma é frango cortado o frango já vem cortado 2 euros com 81 cêntimos comprou dois desse frango e o outro foi 2 euros e 88 cêntimos já vem cortado frango comprou esse ensaimada é uma delícia mas eu deixei de comer tá pessoal eu não tô comendo ele que vai comer essa ensaimada ó é para lanche café da manhã né vem nove unidades 336 gramas 336 gramas custou 1 euro e 55 cêntimos 3 tomates pequeno cada um custou 38 cêntimos cada desse daqui 38 cêntimos comprou 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 uma ou duas de cerveja que eu vou comprar comprou duas dessas pessoal de cerveja e essa cerveja custou 3 euros e 96 cada barra dessa de cerveja tá comprou pistacho 1 o pistacho foi cada um 1 euro e 35 cêntimos e o total das compras que a gente comprou tudo 25 euros com 40 cêntimos lançando o vídeo compras de reposição a gente foi no outro supermercado que chama la sirena tá é a gente comprou poucas coisas o primeiro vai ser rolinhos de primavera de quatro unidades compramos dois compramos dois os dois 1,98 cêntimos cada uma 99 cêntimos tá compramos pizza tava na promoção deu 3 euros com 39 cêntimos compramos essa aqui de pizza 4 queijos e essa pizza de babacoa compramos lasanha 3 euros de berinjela italiana 2,99 euros lasanha de atum essa daqui vem duas bandejinhas de lasanha 2 euros e 49 cada uma tá eu tô fazendo vídeo assim das compras de mercados diferentes que tem aqui na espanha aonde eu moro tá e espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram se inscreva no canal deixa seu joinha e até o próximo vídeo deixa aqui nos comentários os vídeos que vocês querem ver tá bom beijo e até o próximo tchau